família torre a mesma babosa que a gente passa no cabelo no banho usem tudo a gente é pó e a gente volta o pó a mesma batido no liquidificador combinado eu põe umas 5 umas 5 dessa já fiz 3 cocô cocô de galinha caipira 200 e poucas gramas é o trio da saúde vai para a terra vai para a planta vai para a natureza agora a cinza caipira ai caipira do fogão de lenha frio da saúde como deu uma chuva aqui no quintal torreio eu não ia fazer isso hoje não estava programado a gente coloca dois liquidificador desse aqui de babosa bem batido 2 já foi 250 gramas de cocô de galinha caipira 250 gramas de cinza fogão de lenha faz uma goroba com a babosa porque ela serve para este cabelo a pele ela serve para tudo é multifuncional e também é um dos melhores esterco natural para aquela terra que vai torreio daqui a pouco vou só completar a bacia com água e vou jogar em volta por um metro diâmetro de um metro porque ela é muito forte o cocô da galinha caipira e a cinza fogão de lenha é muito forte olha aí ó espetáculo o melhor fertilizante para nossas plantas super abraço do rei e aí